Daí, uma pergunta que eles fizeram pra mim no dia, e se entrar um menino bem novinho, descolado, antenado, um gay, como vai ser a sua convivência com ele na casa? Daí, no meu íntimo, vai ter uma bicha na casa. Eu falei, se ele for mais novo, mais jovem, a gente não sabe tudo nessa vida. Eu tenho certeza que eu vou ensinar ele muita coisa. Ou a gente vai ser amigo demais, porque eu tenho essa coisa meio de bicha mãe, bicha tia. Eu não aguento, eu vejo uma coisa errada. A bicha madrinha, né? É, amado, tenta fazer assim, lindão, tenta fazer assim. Eu sou assim na vida, com maquiar. Minhas amigas me amam porque eu falo, essa sobrancelha tua tá te deixando triste. Esse olhinho teu tá caído. Essa boca tua tá errada. Então, lógico que quando eu tenho confiança e conheço a pessoa. Sim, com intimidade. Eu não falei que você é bonito, mas essa barba horrorosa. Falei ou não falei? Falou. Pronto, falei, aí que alívio. Mas quando a gente gosta, quando a gente não gosta, a gente entra muda e sai calada. Eu falei, ou ele vai ser meu amigo demais, ou a gente vai se morder no primeiro dia. E a gente entrou no primeiro dia, ele foi uma graça. E o Serginho não sabia lavar roupa. A vida inteira eu lavei roupa no rio, lá no Paraná. Catava balde na cabeça, na pedra, no lodo, né? Minha família sempre foi muito simples. A minha mãe morou num conjunto habitacional de Coab, quando era criança. Que tinha amigos e parentes que não iam visitar a gente, porque tinham vergonha que a gente morava num conjunto habitacional. E hoje é o primeiro conjunto habitacional de Longlina, do Paraná. E é maravilhoso o Vivi Xavier. Eu passei a minha infância inteira lá. Mas era vergonhoso pra família ter alguém que morava num conjunto habitacional. Olha que besteira. Entendeu? E eu, a vida inteira, eu tenho o pé no chão. Eu tenho raízes. Eu falei, oi, a gente vai ser muito amigo, a gente vai se morder no primeiro dia. Daí eu ensinava ele a lavar roupa. O Serginho tinha nojo de lavar louça. Eu ensinava ele a lavar louça. Tinha nojo de alho, alho cozido. Imagina, a vida inteira eu lavei louça na casa de todos os parentes, da família inteira. E daí ele ficou meu amiguinho. Eu ajudava ele, ele me ajudava. Coisas que... E eu nunca tive vergonha também do que eu não conheço, uma palavra difícil, uma coisa em inglês. Eu pergunto, como que fala isso? E ele já era mais antenado. E ele era mais antenado, que ele era cluber, moderno. O Serginho era muito moderno pra época. Muito. No BBB. Ele causou muito estranhamento quando entrou. E outra coisa, ele era um gay afeminado, mas ele é um gay antenado, descolado, divertido. Ele era uma figura andrógina, que você olhava pra ele e você falava, mas é um menino, é uma menina. Mas eu me apaixonei por ele como amigo, pela anglogenia dele. Porque eu já fui boy George nos anos 90. Sim. E ele não sabe da minha história. E eu queria morrer, porque ele não sabia quem eu era. Ele falava que o único transformista que ele conhecia era o Léo Acla. Na época, no meu BBB, ele falava. E hoje em dia, ele já foi no meu show, ele vai no meu show, entendeu? Já fomos ver Madonna junto. Serginho, querido. O seu Big Brother, ele foi um Big Brother que ele foi meio que dividido em várias tribos. Sim, tinha. Eu não lembro o nome de todos, mas tinha os coloridos, que era eu, Serginho e a Morango. Os três gays assumidos. Isso. A Morango, maravilhosa e linda. Olha, eu tenho um crush na Morango. Ela é maravilhosa. Eu sou enlouquecido pra essa mulher. Você viu a playboy dela? Não, mas eu vi três vezes, né? Três é pouco até, acho que eu devo ter visto mais. Entre a gente aqui. Não, mas assim, eu sou enlouquecido na hora, porque além de tudo, ela parece ser muito legal, tá ligado? É muito legal. Ela é engraçada, né? Tem um coração de ouro, gente boa. A gente não é muito ligado, assim. Eu tive vontade de ser sapatão por causa dela. Boa tarde. Juro pra você. Boa tarde, sapataria progresso. Fica aí a mensagem. Fica aqui a mensagem. Eu juro pra você. Eu falo assim, meu Deus, por que eu não tenho esse sapatão? Puta que pariu. Ela é divina. Acho ela maravilhosa. E eu achava tão bonitinho que ela falava assim pra mim, eu tenho um crush pela Jimmy que eu fazia muito show em Uberlândia e a Morango tentou me agarrar várias vezes. Que legal. Fica aqui a denúncia. Não, ela sabe. Ela mesmo se assumia e me falava. Então era muito bonitinho por isso. Eu tinha muito carinho por nós três. Daí tinha os coloridos, tinha os cabeças, que eram os mais descolados, inteligentes, sei lá. Os intelectuais. É, os cabeças. Tinha os musculosos magombados lá? Não, era cinco ou seis tribos. É, eu não lembro de todos. Cada tribo de três. Mas isso era pelo programa? O programa botou nessa ideia já. O programa começou, hoje em dia é dividido camarote e pipoca. Nossa, eu não lembrava disso, cara. Nesse programa, eles dividiram em tribos que eram de três em três. Então eu acho que era cinco ou seis. Eu não lembro. Acho que era seis, porque dava dezoito. Não, era cinco. Ou era cinco que dava quinze. Era cinco, quinze. E aí tinha a galera mais intelectual, que formava um grupo. Tinha os da academia. Então em algumas provas eles jogavam juntos, sabe? As equipes já estavam pré-formadas. É isso, é isso. Quando tinha uma prova de grupo, já eram as tribos. É. E foi muito legal. Isso para dar um pau é dois palitos. A gente fala que era o BBB raiz, né? Agora eles falam que é o BBB raiz. Mas você sabe que eu me dei conta de muita coisa do Big Brother agora. Eu era meio lento. Eu não sei jogar com a vida dos outros, brincar com a vida dos outros. Mas foi bom. O Big Brother para mim foi muito bom. E tinha no seu... Foi o seu Big Brother que alguns ex-BBBs retornaram? Sim, que foi o que o Dourado voltou. Foi o que o Dourado voltou. Que ali, quando ele voltou, eu já sabia que ele ia ganhar. Sentia uma coisa ali. Sabia. Logo de cara? De cara, eu já sabia. Ele falava muito... Ai, vocês são loucos de ir lá no Big Brother. Vocês vão ver o assédio das pessoas. É horrível. Ele falava algumas coisas. E ao mesmo tempo que ele se tornava meu amigo, na frente dos outros, ele não gostava de mim. Então tinha uma coisa. O macho alfa, né? Vocês tinham uma relação de amor e ódio. É, mas amor e ódio como amigo. Só que eu ficava pensando... Três, quatro vezes eu encostei no muro do Big Brother e tentei abrir a porta para ir embora. Eu queria ir embora. Se tivesse botão de desistência naquela época... Eu era o primeiro a bater. Confesso. Antes do Abravanel. E daí o Dourado, ele fazia café, ele tomava e me elogiava. Quando chegava alguém, ele não me elogiava. Ele saía batendo o pé resmungando. Então eu acho que era um tipo que ele criou ali dentro da casa. Ele criou um personagem. Ele entrou como um personagem e deu muito certo. Sabe que ele nunca, na minha frente, foi deselegante, grosseiro. Eu não senti dentro da casa. Eu senti depois de todo mundo falando da máfia dourada, que o Dourado não gostava de mim. Ele nunca me tratou mal dentro da casa. Para mim. Teve um dia que eu estava num brinquedo lá no Pula Pula e eu torci o pé. Ele criou esse gelo e cuidou de mim. Sei lá, acho que eu não mostro isso. Acho que ninguém viu isso. Não lembro. E ele cuidou de mim. Mas mesmo assim... Você é doido, né? Mas assim, e depois você nunca mais falou com ele? Nunca mais falei. Eu soube agora que ele pediu um pedido de desculpa. É, ele fez um vídeo pedindo desculpa por algumas coisas que ele falou. Ele postou um monte de vídeo. Ele tem postado vídeo com frequência até falando de algumas coisas. Mas vou te falar que me prejudicou muito a... Hoje em dia, não. Acho que tudo é um... Eu até falei... Repostei lá na página dele. É uma... Não é um aprendizado. É como que é? Renovação. Sim. A vida da gente renova, né? São ciclos, né? Que vão se fechando. Ciclos que a gente vai fechando. Daí eu falei, não, fica de boa. Mas me aclapalhou muito. Eu perdi muito trabalho por ser ex-BBB. O meu way... Até acho que o 12, 13, 15... O BBB era a escória do esgoto. Ser ex-BBB. As pessoas nunca se deram conta que antes de ser ex-BBB, eu era o viclinista, eu era o maquiador. Era o Greg Queen. Que eu arrastava uma mala pra cima e pra baixo. Na época, no meu BBB. Era 18 anos arrastando mala pra cima e pra baixo pra fazer show. Eu ia na 25, comprava um monte de coisa. Ia fazer show no Nordeste, vendia tudo. Era meio bicha sacoleira. Eu ia em Foz, comprava meia, peruca e vendia pra todas as bichas em São Paulo. Eu tinha que fazer o meu pé de meia. Eu tinha que pagar minhas contas. Às vezes o show não pagava. Então eu sempre fui... Caralho, que da hora. Eu sempre enfiava tudo numa sacola. Empreendedor. E eu era empreendedor. Enfim, eu não tinha a seguir que era... A Iris Stefanelli. A Iris Stefanelli. Ela era sacoleira. Eu era sacoleiro. Eu era Greg Queen sacoleiro. Quem me conhece de 25 anos atrás, eu já voltei de viagem com a mala vazia. Eu vendia meia, o sapato, a minha roupa de show, os cílios eu dava. Nossa. Hoje em dia eu volto 15 anos depois de um show, a pessoa tá com a caixinha com meus cílios guardados. Caralho. É emocionante. Porque tinha aquela bicha rica, metida na cidade e tinha aquela pobrinha que catava... Que pra receber um cachezinho, ela catava copo na boate. E ninguém dava bola pra ela. Eu maquiava, deixava ela linda e ela fazia show comigo. É, o bicho é madrinha mesmo. Eu sempre fui, sempre fui, sempre fui. E sou assim na vida, né? Cara, e assim, então você ficou... O Big Brother não foi muito bom pra você, então? A saída, pelo menos, não foi muito legal pra você naquela época? Não, foi maravilhoso. Foi bom. Seis meses depois, eu comprei meu apartamento à vista. Que bom, então. Seis meses depois, eu... Quinze dias... Não, tinha que cumprir os três meses, né? Que a gente não podia ir pra emissora nenhuma. Naquela época, não podia falar com ninguém, né? Três meses depois... Não, eu ficava um carro do TV Fama e do Pânico na TV, lá. Sim. Ficava na porta da minha casa, me esperando, eu não podia respirar. Porque eles faziam o Bicheja e o Serginho. Nossa, eu fazia. Lembra que eles faziam? E daí... Vocês viraram o personagem do Pânico. Viramos o personagem do Pânico. Isso é... Cara, isso é tudo na pó. O Carioca me abraça aonde me vê. O Eduardo me abraça e me beija aonde me vê. Queridíssimo. Nunca me indicaram pra nada. Mas me abraçam e me beijam. Hoje que eu faço stand-up e eu... O mesmo... Deixa eu falar o nome de uma marca, mas não vou falar. O mesmo que faz pela nossa pele? Nada. Nunca me deram nada. Mas abraço, carinho e respeito sempre. E... O Big Brother me ajudou muito. Então ajudou a dar uma alavancada nas coisas. Ajudei a minha família, paguei todas as minhas continhas. Saí de uma kit que eu morava com um amigo. Comprei o meu apartamento. Mas isso tudo... Com o quê? Com o show? Porque você falou que tinha o preconceito do ex-Big Brother naquela época. Mas mesmo assim... Não, os meus primeiros seis meses de trabalho do Big Brother foi onde eu fiz a minha vida. Daí passou um ano, um ano e meio e eu não era chamada mais pra nada. Entendeu? Mas o meu mundo gay me deu muito trabalho. Sim. Mas o mundo hétero, campanhas, TV, não me chamavam pra nada. Eu fiz programa da Eliana, daí pararam de me chamar pelo Big Brother. Começaram a me chamar como o adogo da Eliana. Eu fiz uma temporada com a Eliana, que foi maravilhoso. Mas depois que eu saí do programa da Eliana, eu fiquei muito tempo só vivendo do mundo do show mesmo. O show. Daí saiu o meu DRT de maquiador e de ator. Daí eu comecei a me jogar no teatro. Daí eu já tava com as contas em dia, tudo certinho, tudo pago. Sobrou um dinheirinho. Daí eu comecei a fazer... Daí eu peguei meu DRT, comecei a fazer umas aulas de música, comecei a fazer umas aulas de teatro. Fui contratado pelo Cian Broni. Ele me encaixou em quatro, cinco peças dele. Daí foi quando eu comecei a me jogar pro teatro. Daí quando tava quase começando a pandemia, eu comecei a ser chamado pra alguns stand-ups. Daí parou, né? Fiquei onze meses sem trabalho pra nada. Ô DVD. Fala, Marcão. Você tá de sacanagem que você não tá inscrito no nosso canal de corte? Não, mas precisa. Você que faz essa merda, você não tá inscrito, pô. Por isso mesmo, eu tô lá acompanhando, eu vou ver depois de novo. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse negócio agora, curte os vídeos. Tá bom, Marcão. Olha, eu vou ver se você tá no canal oficial também, no Elementar Show, hein? Esse também tem que se inscrever nos dois? Se você tá de sacanagem, só pode ser, eu não aguento mais. Tá bom, Marcão, vamos me inscrever, caramba. Vamos me inscrever. Ó, vou dar like no último... Desligou, filha da puta.